oi lucas muito bom caramba finalmente a então eu trouxe um presente pra você espero que goste eu comprei hoje de manhã é desculpa eu quando eu comprei ela não tava tão massa assim a história pois é cara desculpa eu realmente não consigo parar de olhar para esse seu sorriso porque então vamos jantar todos os artistas estão sentindo muita necessidade de manifestar e nós como público também estamos sentindo de sentindo necessidade de consumir isso para aguentar para enfrentar o que a vida a vida concreta e real né